Fala aí galera, canal do Personal Maurício começa mais um vídeo de galera, hoje eu vou dar uma dica pra vocês de um diurético natural que vai ajudar aí você a diminuir a água corporal completamente natural sem atrapalhar a sua saúde, beleza? Quer saber a respeito disso, pra que que serve, como utilizar e aonde comprar com desconto? Segue o vídeo aí! Vamos lá então galera, hoje eu vou estar falando a respeito do diurético natural da Farmaforma que é uma das melhores farmácias de manipulação do Brasil, você pode confiar, beleza? Então vamos lá galera, esse é o diurético natural, tá? E ele é bem natural mesmo, tá? Ele é bem completo, então eles vão ter coisas aqui ó, na sua composição como chá verde, tá? Que ajuda a diminuir a retenção de água corporal e até ajuda a acelerar um pouquinho o seu metabolismo, te dá mais disposição, vai ter vitamina C, tá? Que também vai ajudar nessa parte aí de ser diurético e ajuda também na imunidade, é bem legal. Aí vai ter coisas como hibiscos, carqueja, espinheira santa, cavalinha, que são tudo coisas que vão ajudar a diminuir a sua retenção de água corporal. Lembrando galera, tem que tomar água também, tá? Pelo menos ali umas 35ml por quilo corporal, tá? É o mínimo que você tem que tomar durante o seu dia, mas vai ajudar bastante nisso, porque às vezes você tá tendo um resultado legal, você tá conseguindo emagrecer, mas fica naquela sensação de inchaço, às vezes nem é gordura, é o inchaço mesmo, por causa da questão da retenção de água corporal, tá? Então além de, claro, beber a água, que isso é muito importante, o diurético natural ele vai ajudar, ele é muito completo, tem muita coisa que você pode tomar sempre, que só vai ter benefício aí pra sua saúde, então realmente ficou muito interessante, tá? E aqui na Farmaforma, ele tá saindo por R$ 129,90, tá? Vem 120 cápsulas, e a melhor maneira de você utilizar galera, ó, são duas doses, você pode tomar duas doses ao dia, ou uma dose ao dia, tá? Fica a seu critério, mas se você quiser você pode tomar duas doses ao dia, que vai dar exatamente aqui pra um mês, se você tomar as duas doses, ou 60 dias se você tomar uma dose só, tá? Porque vem 120 cápsulas. E ele vai ficando mais barato de acordo com quantos você compra. Então olha que interessante, ó, um sai por R$ 129,00, dois sai por R$ 103,00 cada um, três, R$ 90,00 e R$ 93,00 e quatro unidades por R$ 77,00. Então essa opção aqui de você comprar quatro unidades sai quase na metade do preço. Então vale bastante a pena, beleza? Eu vou deixar aí pra vocês galera, no primeiro link da descrição, no primeiro comentário fixado, o site oficial da Farmaforma tem cupom de desconto, que além desse preço aqui, se você comprar no boleto, se você comprar mais unidades, você já tem desconto. Se você utilizar o meu cupom personal Maurício, você ganha mais 10% de desconto em tudo que você comprar no site. Então aproveita, tá aí no primeiro link da descrição e no primeiro comentário fixado. A melhor maneira de você utilizar, galera, ou sendo uma dose ou duas doses por dia, antes de alguma refeição principal. Então por exemplo, uma dose antes do seu almoço e uma dose antes do jantar, ou pode ser depois também, tá? Mas você pode dar uma variada aí de umas oito, seis horas de diferença de uma pra outra. Não vai fazer tanta diferença o horário, tá? Mas fica legal você tomar ali no meio da manhã e depois uma no meio da tarde, mais pra noite, não vai atrapalhar seu sono, então é bem tranquilo, tá? E como eu falei, o chá verde, ele ajuda até um pouquinho a você ter um pouco mais de disposição. Então fica legal você deixar uma dessas doses pra você tomar antes do treino também. Beleza, galera? Então é isso daí. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Valeu, até a próxima. Fui!